O mercado público no município de Corrente comprova que a agricultura de subsistência está ficando no passado. Isso aqui a gente faz muita coisa, né? Bota os filhos na escola, menino estudando, menino formando e Deus abençoando dessa forma. Para compreender esta mudança, visitamos a propriedade de Socorro Gomes. Caprichosa com a produção e com os seus animais, ela e o esposo perceberam que era preciso ampliar conhecimento e para isso receberam apoio do projeto Mapito. O projeto Mapito trabalha diversas cadeias produtivas. Aqui no Polo de Corrente, formado por oito municípios, uma das principais atividades é a ovino caprinocultura, que tem conseguido transformar a vida do homem no campo. Eles me ensinaram as coisas, como era para mim fazer, a ração para mim fazer, o remédio para mim traquejar eles, como era para ser. Nós temos mais é que aumentar e crescer as nossas coisas. Deu para crescer e aumentar todas as criações. As cadeias produtivas acompanhadas e os produtores do programa estão se dando bem e que essa assistência vai valer a pena e com certeza vai só aumentar o número de produtores no nosso município. Entre outras coisas, o casal aprendeu novas técnicas no manejo de suínos. A horta é toda orgânica, livre de agrotóxicos. Com a produção em maior escala, perceberam também que poderiam comercializar. Ela consegue semanalmente uma renda com a venda de cheiro verde, que é o coentro e a cebola, e mais tem a alface ali atrás, tem a alface ali atrás, ela consegue também vender. Então isso vai agregando essa propriedade, é interessante porque ela tem várias formas da produtora agregar valor ao produto e também vender e gerar renda. Pelo trabalho bem organizado, a dona Socorro recebeu um prêmio do Banco do Nordeste de melhor produtora rural. O caminho para isso foram as orientações técnicas do projeto Mapito, uma parceria do SEBRAE com a Federação da Agricultura do Estado do Piauí, através do Serviço Nacional de Aprendizagem, o SENAR. Nós fizemos um perfil socioeconômico do produtor, fizemos o inventário de todos os recursos que ele tem na propriedade, o levantamento de receita e despesas, e elaboramos junto com ele um planejamento da propriedade dele. Onde vocês percorreram, já dá para ver as divisões de atividades que a propriedade tem. Então aqui é o coroamento de toda a reflexão que o projeto Mapito faz. Está começando a dar o surto, não vai terminar não. É um caminho muito longo ainda. Toda esta mudança faz o casal sonhar ainda mais alto. Quanto mais nós tivermos uma propriedade, mais valor nós temos, e mais coisas nós temos que receber. Eu quero uma casa que é meu sonho. Minha casinha vai me dormir dentro de casa, eu vou lançando na casa.